Olá amigos do YouTube, nesse episódio iremos finalmente chegar no famoso Shuaia, então partimos do hostel Motorcycle Fim do Mundo em Rio Grande para começarmos nossa aventura de hoje. E já começamos bem, pois reparem na bandeira da Argentina, acho que já dá para terem uma boa noção da força do vento de hoje. No posto de combustível em Rio Grande, falaram que o vento estava a 60 km por hora, não sei se é verdade, mas precisei ficar segurando a moto no abastecimento. Iniciamos a viagem com cuidado, pois escutamos histórias de motociclistas que caíram por aqui devido aos fortes ventos. Enfim, começaram a aparecer as primeiras montanhas cobertas de neve. Muito lindo! E as paisagens vão ficando mais lindas à medida que nos aproximamos do Passo Garibaldi. Antes, vale uma paradinha para fotos no mirador Lagofagnano. O Passo Garibaldi é a passagem mais baixa da Cordilheira dos Andes e, surpreendentemente, é também o ponto mais alto da Ruta 3 na Argentina. Com certeza, vale outra parada no mirador Passo Garibaldi para admirar esta linda paisagem. Música 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 Se inscreva no canal. E claro que essas crianças brasileiras não iriam perder a oportunidade de brincar na neve. Olha as crianças brincando 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 na neve. partimos para almoçarmos o tradicional cordeiro argentino num restaurante indicado pelo Miguel do hostel Motorcycle Fim del Mundo com estes amigos em um lugar lindo como este nós só podemos dizer obrigado senhor opa, um museu de motos na volta daremos uma paradinha para conhecermos chegamos aqui no restaurante Laca Torras aqui antes de entrar no Achoaia e dizem que é um restaurante que serve o melhor cordeiro aqui da região é livre daí está incluso saladas a carne a sobremesa as bebidas não estão inclusas daí vai sair R$ 95 por pessoa R$ 95,00 no caso mas pelo jeito é muito bom aqui o restaurante muito bem estruturado ali ah, olha lá tem cordeiro aqui deixa eu dar uma olhadinha olha aqui onde que eles assam caramba uia meu Deus quanto, quanto, quanto olha ali as peças ainda que vão assar e aqui eles estão assando olha que bacana vou entrar lá no restaurante agora para dar uma olhadinha espera aí espera aí espera aí espera aí espera aí aqui 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 o pessoal saladas vinhos esse não está incluso esse aqui é para a parte é bem grande o restaurante olha nossa vai para lá ainda está lá ui, uma lareira que acho que tem um cafezinho especial o que a gente pode se servir que também está incluso hora de agradecermos e brindarmos a viagem e a amizade aí amigos saúde saúde grande saúde grande Ushuaia nossa viagem isso aí estamos aqui na Lata Catorras como é que chama aqui no Selasca Lakotorras no Selasca do Ushuaia adoro cara tá ligado vei estamos aqui na vila Lakotorras toda hora comemos uma costeleta uma costela de cordeiro muito bom valeu a pena a paradinha aqui o lugar top aqui a gente poderia dar nome a qualquer lugar Alasca Barilógico tudo lugar lindo maravilhoso isso daqui muito lindo é perfeito Lascotorras estão aprovadas nossa cordeiro aprovoso cordeiro chegamos olha Ushuaia fim do mundo chegar de moto neste portal é um misto de emoções pois não é fácil muitos dias de viagens chuva sol calor frio neve e ventos patagônicos houve dedicação de todos no planejamento do roteiro financeiro e até do preparo físico temos que agradecer muito e comemorar bastante como que somos uhul muito bom ah é muito bom vem ver o mundo vem pra casa vem pra casa Chegamos no Shwaya, levaram 11 dias para a gente chegar aqui. A gente saiu para o dia 10 de outubro e estamos chegando no dia 21 de outubro. Graças a Deus, tudo certinho e foi muito boa a viagem. Do portal, fomos direto para o nosso hotel. Música Essas são as montanhas geladas, está bastante frio aqui. Aqui é o apartamentozinho, cadê, cadê, cadê? O apartamentozinho que o Mori que está ficando. O apartamento do Júnior e da Cleusa. O apartamento do Alexandre e da Maria. E as magrelas que trouxeram nós nessa aventura. Estamos aqui nesse hotelzinho. Check-in realizado, já partimos para passear na cidade do Shwaya. Música I had a thought yesterday that everything will be okay as long as I make it home. I don't need all the silly things, like silver, golden, diamond rings. All I need is you and me. I've been thinking the way I've been at home. And everything's right. Everything's right. I'm loving my life. I'm loving my life. It's loving my life. I'm loving my life. I'm loving my life. I'm loving my life. E assim terminamos esse episódio. Se gostaram, deixem seu like. No próximo episódio, faremos um turismo no Shwaya com muitas atrações e dicas do que fazer no Shwaya. Então, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos episódios. E assim parties. E aí E aí E aí E aí